Olá, gente! O meu nome é Gabriela e eu faço parte do canal Nation Pop, que veio do portal Nation Pop, que é um site que nós temos de notícias, de entrevistas, de entretenimento em geral, onde a gente fala sobre séries, sobre mundo dos famosos, sobre música, sobre livros, sobre filmes, sabe assim? Tudo misturado, tudo junto e misturado. E hoje eu vim aqui no canal do Chico, no Menino Que Lê, pra conversar com vocês um pouquinho sobre releituras e o quanto elas podem demonstrar pra gente o quanto a gente cresceu, o quanto nos tornamos pessoas diferentes e a importância de se sentir assim durante a sua vida. Eu trouxe aqui, pra expressar essa característica da releitura, um livro que eu li pela primeira vez quando eu tinha meus 15, 16 anos, li a segunda vez quando eu tinha meus 21 anos, por aí, e eu senti duas coisas completamente diferentes, tanto na primeira vez quanto na segunda vez. Na primeira, eu gostei muito da história, mas eu não me senti tão tocada por ela. Eu entendi o que tava acontecendo ali, realmente tinham coisas muito tristes, mas não pegou nenhum tipo de sentimento meu pra dizer que, nossa, eu chorei muito ou que aquela história foi muito importante naquele instante. E eu estou falando de O Pequeno Príncipe. Só que quando eu li a segunda vez, quando eu tinha meus 21 anos, eu fiquei destruída. Esse livro me destruiu, pequenininho desse jeito, e ele acabou comigo. Eu lembrava um pouquinho da história, sabia como a história pegava, né, qual era o sentido que tava acontecendo ali com O Pequeno Príncipe. Só que ela conversou muito com experiências que eu tive na minha vida. de perder amigos, de perder pessoas muito importantes pra mim, de me afastar, de me sentir sozinha muitas, muitas vezes, de me colocar pra baixo, me colocar em situações ruins, sem tomar cuidado comigo mesma. Então, a história veio em cheio e agarrou o meu coração e colocou ele dentro de uma caixinha, sabe? E esse é um dos poderes das releituras durante a nossa vida. Outra coisa que a releitura também pode passar pra gente é mostrar o quanto uma história que no início parecia ser sem nenhum tipo de defeito, depois que você lê mais de uma vez, você percebe o que tinha ali que incomodava. Às vezes, quando você lê um livro que você gosta muito na primeira vez, você fecha os seus olhos para algumas coisas ruins que acontecem dentro dele. E depois, quando você lê de novo, você se sente mais crítica com aquilo. Porque, como você já sabe a história, já sabe o que sentir com ela, você já consegue separar direitinho o que tinha de bom e o que tinha de não tão bom assim. Por exemplo, o Extraordinário. A primeira vez que eu li Extraordinário, eu achei, meu Deus, esse livro não tem nenhum tipo de defeito. Ele é perfeito, tem tudo o que eu preciso e é, assim, ó, leitura obrigatória para todos. Hoje em dia, eu já li esse livro mais de três vezes e eu acho que ele continua sendo um livro obrigatório pra todo mundo. Todo mundo deveria ler esse livro e se sentir emocionado com ele, porque realmente é uma história, assim, ó, incrível. Mas eu já não consigo ler sentindo que ele não tem nenhum defeito, sabe assim? Eu já consigo enxergar o que pode ali me causar um pouquinho de dor a mais, o que serve mais de gatilho pra mim do que outras coisas. Então, hoje em dia, eu já consigo ler mais racionalmente ele. E eu adoro quando esse tipo de coisa acontece, sabe? E a gente se conecta com a história, a gente continua gostando da história, a gente continua dando nota boa pra ela. Mas a gente também consegue conversar sobre ela apontando alguns defeitos. Isso sobre os defeitos também tá entrando bastante quando eu faço a releitura de O Iluminado. Eu gosto muito desse livro, ele foi o primeiro livro que eu li do Stephen King na minha vida quando eu tinha 14 anos de idade. Quando eu tinha 14 anos e eu li esse livro, não era essa edição, tá, gente? Era a edição do meu amigo na época que ele me emprestou porque eu queria ler um livro de terror e não sabia qual ler. E ele me emprestou o Iluminado. Naquela época, quando eu tinha 14 anos, eu fiquei amedrontada. Eu li esse livro e eu não conseguia dormir de noite direito. Eu tinha que ficar com a luz ligada no meu quarto porque eu era uma criança de 14 anos. E eu estava muito assustada com esse livro. Mas hoje em dia, quando eu faço a releitura do Iluminado, eu falo, Nossa, como esse livro vai ficar assustado algumas vezes? Nossa, como esse livro? Sabe assim, eu começo a entender o que tem um pouquinho de... Não digo errado porque eu nunca vou falar que... Não, mentira, gente. O Stephen King é muito errado às vezes. Mas enfim. Esse livro aqui, agora eu consigo enxergar os defeitos que ele tem. Porque ele tem alguns. Mas ele nunca deixa de ser um dos meus favoritos do King. Exatamente porque ele trouxe uma experiência muito boa. Quando eu era uma adolescente, criança. Quando eu ia ter 14 anos, gente. Na minha época, a gente ainda falava que era criança. Mas hoje em dia, eu já não sei mais a terminologia. Mas enfim. O Iluminado é um livro que vai me seguir na vida pra sempre. Mas toda vez que eu reler, eu vou sentir alguma diferença da última vez. É muito legal perceber o quanto a gente amadurece. E o quanto a gente fica diferente com a vida. Sabe? Eu sou apaixonada por releituras. Exatamente por isso, gente. Outro livro que eu releio bastante. E que traz muita reflexão, pelo menos pra mim. De muitas coisas na minha vida. Desde quando eu começo a perder meu sentido de humanidade. Que eu começo a ficar mais brava com a humanidade. Eu falo, meu Deus do céu, por que eu estou na Terra? Eu não aguento mais. Gente, eu quero que exploda o mundo. Sabe? Esse momento que você está muito triste com o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, agora. A gente tem uma pandemia. A gente tem brigas políticas. A gente tem pessoas deixando de falar com pessoas. Por assuntos, às vezes, não tão graves assim. Mas que juntando todas as coisas e todas as brigas minúsculas. Causam uma ruptura de relacionamentos. Eu gosto de ler esse livro. E refletir um pouco sobre a humanidade. Sobre o quanto as pessoas podem ser más. Mas o quanto também a gente pode acabar aprendendo com essas histórias. E é o Laranja Mecânica, do Anthony Byrne. Esse aqui é um dos meus livros favoritos da vida. Eu já reli ele pelo menos umas cinco vezes. E eu não gosto do Alex. Ele está ali de bonequinho. Porque assim, né gente? É Laranja Mecânica. Eu precisava ter muitas coisas sobre ele. Porque eu gosto muito de discutir esse livro. Mas eu não gosto do Alex. E eu termino o livro odiando o Alex muito. Eu não gosto dele. Eu não consigo gostar dele. Mas eu consigo entender o que o Anthony quis passar com esse livro. Ou pelo menos aí, não sei se a minha interpretação está errada. Com o que ele queria realmente passar. Mas a sociedade, nós temos que lidar com pessoas ruins. Com pessoas más o tempo inteiro. E como é que você lida com elas? O que é que você deseja para elas? O suficiente ou não o suficiente? Gosto muito de reler quando eu quero aí pensar um pouco sobre quem sou eu na Terra. E quem são os meus amigos. Quem são as pessoas que estão ao meu redor. Laranja Mecânica é assim, ó. Para refletir sobre você e sobre o universo. Outra coisa muito legal. Que aí é o finalzinho, tá gente? Que eu vou falar para a última coisa que eu vou usar a releitura. É para me livrar de livros. Ah, e eu gostava muito de um livro tal. Eu vou pegar um livro aqui qualquer. Porque eu já reli faz pouco tempo alguns livros. Ah, já sei. Eu vou pegar um livro que eu vou reler esse ano para ver se eu mando embora ou não. Pera aí. Quando eu gostei do livro a primeira vez que eu li. Gostei apenas. Mas depois eu vejo muitas pessoas falando muito bem. Eu falo, gente, eu perdi alguma coisa na leitura desse livro. E aí antes de eu mandar o livro embora. Porque ele já estava na pilha de ir embora. Eu releio para ver se eu realmente não gostei. E se eu realmente não gostei ou não surtiu aquele efeito todo para mim, manda embora. É o que eu vou fazer esse ano com um boneco de neve. A primeira vez que eu li boneco de neve, eu achei a história muito arrastada, muito difícil, muito chata. Eu tenho o que falar, gente. Eu achei muito chato esse livro. Bom, muito bom, mas muito chato. Muito chato. Sabe quando o livro é bom, mas é chato? Exatamente o que ele é. Bom e chato. Muita gente fala bem desse livro. Muita gente que eu gosto fala bem desse livro. E aí se eu não estava separando as releituras do ano, eu falei assim, não. Antes de eu mandar você embora, de eu passar você para frente, eu vou ver se eu realmente não consigo gostar de você na próxima. Porque tem muitos livros que eu não gosto na primeira. Quando eu leio de novo, eu já gosto e falo, hum, vou aumentar sua nota. Mas a maioria eu acabo mandando embora do mesmo jeito. Mas é só para ter certeza antes de mandar embora, sabe? Antes de você ir embora, deixa eu ver se eu realmente não gostei de você. Porque eu não consigo aceitar que eu não gostei de você. Eu sou assim, pelo menos. Esse é um dos motivos mais frequentes das minhas releituras. E você? Você tem um motivo, uma razão para releituras? O que você acha sobre isso? Comenta aqui e fala, né, se você já leu algum desses livros. Se você já releu livros muito importantes para você, quais foram os sentimentos, as sensações. Não se esquece de se inscrever aqui no Menino que Lê e também lá no Nation Pop. Venha me conhecer, venha conhecer o que eu falo por lá. E principalmente, deixa seu like. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tico, por esse convite. Você é incrível, maravilhoso. Eu gosto muito de você. Te amo muito, amiga. Tenham aí um bom fim de semana, boa semana. Não sei qual dia você está assistindo esse vídeo. Mas eu te desejo tudo de bom e do melhor. E até a próxima.